Vamos trazer a notícia para as pessoas. A doutora Maiana Zatz, ela está coordenando um estudo que é muito interessante, que ele traz ali informações, por quê? Uma resposta, né, para muitas perguntas que a gente tem dessa Covid-19, que é por que um casal, né, que tem contato com o vírus, um pega e o outro não, dormindo junto, morando junto, né, dividindo o mesmo ambiente. E ela tem a resposta, eu queria saber como é que foi feito esse estudo e por que essas pessoas são super resistentes à Covid-19? É, primeiro, eu não tenho a resposta, gente, total, né? Nós estudamos alguns genes que têm relação com o sistema imune, mas a gente sabe que é uma coisa mais complexa, né? E nesse gene da resposta imune, nós achamos, quando nós comparamos casais onde um teve e o outro não teve, nós achamos dois genes que atuam, interagem com as células que a gente chama de natural killers, né, que são, se a gente traduzir ao pé da letra, são as assassinos naturais, enfim, são as primeiras células que são acionadas quando a gente tem uma infecção, né? E o que que nós observamos? Que a diferença nesses genes explicaria que pessoas que são suscetíveis, elas têm uma resposta mais atrasada, menos eficiente dessas natural killers, enquanto que pessoas que são resistentes têm uma resposta muito mais eficiente e muito mais rápida, né? Agora, acho importante dizer que esse estudo foi feito antes do aparecimento da variante delta, né? Foram casais que foram infectados em 2020, então a gente não sabe se essa resposta seria igual depois do aparecimento da variante delta, né? E a segunda coisa que eu acho importante comentar, e que não é por causa disso que as pessoas têm que deixar de se vacinar, todo mundo tem que se vacinar, mesmo que tenha sido exposto e que não foi contaminado. Tem gente que diz, ah, eu acho que eu sou resistente, eu não preciso me vacinar. Não, precisa se vacinar sim, porque tem pessoas que são infectadas, ficam assintomáticas, mas mesmo assim elas podem transmitir o vírus para outros. Concorda, Gonzalo? É isso que eu queria passar a palavra com ele. Concordo em gênero, número e série, professora. Eu queria perguntar para a senhora, tem chance de sair alguma ideia de alguma droga que possa despertar esses serial killers em pessoas que não tenham esse arranjo genético? Olha, sempre tem, né? A gente lembra do caso da HIV, da AIDS, né? Onde se descobriu que algumas pessoas eram resistentes e essas pessoas resistentes tinham uma mutação em um gen que determinava que o vírus, do HIV, não conseguia penetrar nas células. Só que, diferentemente do caso do coronavírus, no caso do HIV, é raro, 1% talvez da população é resistente, enquanto que no caso da coronavírus, a gente acha que é uma herança mais complexa, que tem mais genes atuando, né? Mas sempre você, a gente se aprofundando nos estudos, a gente pode ter caminhos realmente para ativar, vamos dizer, essas células netroquivas nas pessoas que têm essa resposta mais atrasada. Doutora Maia, nós vamos... Pode concluir, perdão, pode concluir. Nós vamos continuar esse estudo, que é um estudo mais a longo prazo, com a seguinte ideia. Nós conseguimos coletar amostras de 15 centenários, com idade passando de 100 a 114 anos, talvez seja a pessoa mais velha do mundo, que ou tiveram formas muito leves de coronavírus, ou foram expostas e não tiveram nada. Essas pessoas, então, são naturalmente resistentes, né? E o que a gente consegue hoje, a partir do sangue, a gente consegue reprogramar as células do sangue e fazer no laboratório qualquer tipo de linhagem celular. Então, nós já coletamos as células dessas pessoas e vamos, no laboratório, derivar células pulmonares, células musculares, células neurônios, né? E vamos infectar, no laboratório, essas linhagens com coronavírus. Obviamente, em laboratórios de máxima segurança. E, com isso, a gente pretende, talvez, avançar nos conhecimentos de por que que algumas pessoas são infectadas e dizem que têm perda de memória, outros têm problema muscular, outros têm problema cardíaco, né? Então, eu acho que isso pode nos trazer respostas importantes, mas já é uma pesquisa mais a longo prazo. Doutora Maiana, chegou a pesquisar sobre a família, por exemplo. Isso é uma coisa que passa de pai para filho, essa resistência? Pessoas que são mais resistentes, são mais... O sistema imunológico é mais resistente, é uma coisa que vem da família ou não? E se tem alguma coisa também externa que pode ajudar, por exemplo, a alimentação? A gente fala, ah, não, isso aqui é bom para a imunidade. Isso tem alguma influência ou não? É, existe, sim, uma tendência familiar, mas não é uma herança, assim, como a gente sabe, de alguns tipos de características, de pai para filho. São heranças que a gente chama de complexa, né? Um exemplo, por exemplo, de uma herança complexa, é você risco para ter hipertensão ou risco para diabetes, para diabetes de adulto, né? Então, a gente sabe que na família existe um risco aumentado, mas não é uma coisa que você pode definir de pai para filho imediatamente. São o que a gente chama hoje de riscos poligênicos, onde você tem vários genes atuando, né? Em relação ao ambiente, a gente sabe que a vida saudável é bom para todo mundo, né? Não só para a resposta imune, mas para a gente envelhecer bem, né? Você ter uma alimentação saudável, você fazer exercício, enfim, todo mundo sabe a receita, né? De como é que você pode melhorar a sua saúde. Obviamente, se você estiver mais saudável, você tem mais chance de ser resistente. No coronavírus, deu diferença a isso, doutor Gonzalo? Por exemplo, as pessoas que tinham uma vida mais saudável, elas conseguiram lidar melhor com a doença? Tem já alguma resposta a isso? Veja, eu não tenho notícia de que isso seja real. É óbvio que uma pessoa que tem uma vida mais comedida, ele vai ter condição de enfrentar qualquer doença melhor. Mas não sei se existem estudos, olha, pessoas atléticas como o nosso presidente, etc., conseguem ter uma condição de enfrentar melhor essa doença. Essa doença é uma doença cheia de armadilhas, né? Tem muita gente, por exemplo, que tenta explicar isso que a professora está estudando, dizendo do passado que essa pessoa teve com a família coronavírus. Porque a família coronavírus, ela tem oito membros. Então, se você teve já um monte de gripes, não sei o quê, e já teve no passado, talvez isso explique alguns desses comportamentos genéticos que nós estamos observando aí. Tem que ser humilde e aprender a aprender com essa doença todos os dias. É, eu concordo. Esse vírus nos traz surpresas todos os dias, né? Mas a gente tem um outro dado interessante, onde nós comparamos a transmissão entre homens e mulheres, né? E a gente viu que os homens transmitem mais do que as mulheres. E por que isso? Então, um dos estudos que a gente fez, uma colega minha do nosso centro, a Maria Rita Passos Bueno, ela comparou a carga viral com amostras nasofaringes, aquele que a gente põe o cotonete, o brinco que a gente coloca quase no cérebro, né? E a saliva. E o que ela observou? Que quando você compara as amostras nasofaringes, não tem diferença entre homem e mulher. Mas na saliva, os homens têm cerca de 10 vezes mais carga viral do que as mulheres. E aí a gente foi olhar nossos estudos a partir de epidemiológicos, e vimos realmente que entre os casais havia 943 casos onde o vírus foi transmitido pelo homem e 660 pela mulher. Então, significativamente mais homens, né? E eu acho importante chamar a atenção sobre isso. Por quê? Porque os homens têm tendência de usar menos máscara, os homens têm tendência de se cuidar menos em relação ao distanciamento, e trabalhos internacionais estão mostrando que os homens também se vacinam menos, né? Então, eu acho importante eles saberem que eles são um risco maior para a população e que precisam se cuidar mais. A palavra com os homens agora, doutor Vestil, agora explica essa situação. Nós temos a boca grande, esse que é o problema, entendeu? As mulheres são muito mais cuidadosas quando se fala nisso, né? A questão do comportamento, né? Sim, sim. Isso é muito visível. Mulher é mãe, mulher tem independência, homem não. Homem é independente, esse é o grande problema. A natureza preparou as mulheres para isso, e os homens. É. Doutora Maiana, esse estudo, vocês pegaram 86 casais, não é isso? Foram 80? É, na realidade, nós recebemos casais em meio de 2 mil pessoas que nos disseram que estavam nessa situação, que um teve e outro não. Mas a gente fez o estudo genético de 86 casais, porque custa caro fazer o estudo genético, né? A gente não precisa estudar todo mundo. E esses foram resultados a partir desses 86 casais. E daqui para frente, então, vamos estudar, nesse seu estudo aí, vamos, porque todo mundo vai se beneficiar disso, em relação aos idosos. Qual a sua expectativa de descobrir alguma coisa em relação aos idosos nesse início de pesquisa já, doutora Maiana? A pesquisa é sempre uma surpresa, né? Não dá para a gente dizer o que a gente vai encontrar, mas você sabe o que move a pesquisa é a curiosidade. A gente quer descobrir, a gente quer entender, né? E é isso que, esse é o nosso objetivo. Maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui no UOL. Muito interessante. Parabéns, né, doutor Gonzalo? A gente que traz tantas más notícias aqui. É sempre bom ter a doutora Maiana, essa mulher que representa o Brasil aí no mundo, em grandes pesquisas. É sempre uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, bom trabalho. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o apoio que vocês têm dado sempre à ciência, à importância da ciência no país, né? É isso. E mesmo com tanta dificuldade, né, doutora Maiana? Eu acho que a última vez que eu conversei com a senhora foi ainda lá na CBN, quando a gente falava sobre o corte de verbas e a luta. Como é que está essa coisa aqui em São Paulo, hein? O governo de São Paulo continua segurando, está difícil? Como é que está isso, hein? Não, em São Paulo a luta que a gente teve para apoiar a FAPESP valeu a pena, a FAPESP conseguiu manter o orçamento, e é por isso que a gente está conseguindo fazer essas pesquisas, né? Mas o resto do país está numa situação lamentável, né? A gente está perdendo jovens o tempo todo que estão indo embora, não voltam mais, toda vez que um vai embora eu realmente choro, porque eu não sei o que vai ser do futuro da ciência. Então, nós precisamos lutar para que realmente se volte a apoiar a ciência do país todo, né? Porque nós temos muitos jovens promissores, brilhantes, e que podem dar avanços muito importantes na área científica. A estrutura federal está de joelhos hoje. CAPESP, FINEP, CNPQ estão de joelhos, não estão funcionando. E não existe como você colocar a pós-graduação, que é onde esses estudos que a professora está mencionando são desenvolvidos, sem o apoio da CAPESP, da FINEP e do CNPQ, isso é um desastre. Nós conseguimos proteger a FAPESP, mas é bom lembrar que se nós não tivéssemos nos levantado, talvez a FAPESP teria perdido parte do seu orçamento. Sim, sim. A proposta era 40%... Tinha perdido, né, doutor Vecina? Tinha perdido, eles voltaram atrás. Teve uma movimentação e voltaram atrás. Agora, isso no Ministério da Ciência e Tecnologia não ocorreu. O desastre lá está em curso. E está aqui a prova do quanto é importante investir na ciência, esse estudo aqui trazendo respostas dessa doença que ainda é tão desconhecida. Parabéns mais uma vez, bom trabalho, doutora Maiana. Muito obrigada, até a próxima.